E aí galera, Tubarão na área, tudo bom pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Dragon, olha isso daí rapaziada Nós vamos comprar essa fantasia boladona aqui, nós desbloqueamos umas duas, tá? Essa aqui é 5k de ouro e essa daqui é de gema, galera, não vou gastar gema, não tem jeito Não vou gastar gema nessa fantasia aqui, beleza? Então a gente vai começar nessa daqui, galera, vamos começar nessa daqui Beleza, vai brotando aquele like aí rapaziada, compartilha o vídeo comigo com vocês Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vai deixando nos comentários aí qual é o dragão de vocês, galera Qual é o dragão de vocês, eu tô um pouco atrasado porque eu tenho que jogar vários jogos, galera Vários jogos aí pra trazer conteúdo pra vocês, beleza? Mas nós vamos focar aí, final de semana a gente vai evoluir, galera, vamos evoluir Beleza, cara, eu tenho esse ovinho aqui, ó, 30 minutos, eu não vou mexer e tá aqui, ó Torneio concluído, vamos ver a nossa recompensa aqui, rapaziada Vamos ver qual foi a nossa colocação aqui no parada, vamos ver Quando eu joguei, eu tava em quarto, galera, ó, tá, décimo primeiro Eu só joguei uma vez só, tá, eu tava no meu almoço lá no trabalho, beleza, vamos colocar aqui pra continuar Conseguimos 5 joias, né, muito importante, galera, muito importante mesmo essa joiazinha pra gente aí E nós, agora o que a gente vai fazer aqui, galera, eu quero jogar lá no nível máximo Já pra gente desbloquear esse boladão aqui, galera, o dom, desbloquear o dom, beleza? 40 geminhas aqui, a gente desbloqueia ele Essa promoção aqui, infelizmente, eu não tenho, cara Se tivesse o esquema do Evolution do World, que dá pra você assistir vídeo pra ganhar gemas Com certeza eu ia tá pegando esse dragãozão boladão aqui, tá, galera? Mas vamos lá, vamos o que interessa aqui, vamos fazer a nossa gameplayzinha aqui 50, comida menos 10, beleza, ó Chegamos aí, sempre aqui nessa área aqui, caraca, a skin é boladaça, mano A skin é boladaça mesmo, beleza, show de bola Vamos lá pro setor dos Goblins, galera Pra gente completar a nossa missão lá Vamos setor dos Goblins lá Pega esse coelho voador, cara, só aqui Aquela missão ali, beleza Já pegamos aqui, ó, galera Ah, moleque, aí é, aí é, aí é brabo, malandro Aí é brabo, a gente queima aqui os Goblins todinho aqui, ó Queima ele, moleque A gente aqui é nervoso, malandro Quase que a cauda bateu ali, hein Seu ímãs de nível, galera Pega ali, ó, cadê? Ah, pega esse otário aqui que fica com o paraquedas Paraquedas não, fica aquela parada de voar ali Tacando bomba na gente, rapaziada Aí não pode, né, galera Aí não pode Esse formigão ali Eu quero pegar esse formigão Cadê? Quebra, quebra Já quebrei matando, galera Já quebrei matando ali Cadê? Vambora ver se a gente acha esse escandanguinho aqui escondido, ó Peguei aqui Ah, seu puto Não vou, não Já pega aí, ó, boa Beleza, pega o burro dourado aí Uh, moleque Aí sim, tubinha Cara, topzera demais Ah, podia ter um de dinossauro, né, cara Teve um inscrito que falou que podia ter um de dinossauro, né Ia ser como? Boladão, mano Boladão mesmo se tem um de dinossauro aqui para a gente aqui, hein, galera Ah, moleque Sobe aí, sobe aqui Porque a gente já ia passar direto e taca fogo no... Taca fogo neles Hi, 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 hi Imagina Se tem um jogo com esse daqui Hungry Dino Caraca, ia ser como? Pauleira, mano Ia ser topzera demais Beleza, show de bola Pega aí, ó Pega eles aí A gente não quer deixar... Pua, moleque Um dragãozinho veio brincar com tuba, é? Veio brincar com tuba Beleza, show de bola Caraca, mano Tô louco para ter um dragão boladão, velho Pô, eu tinha uma conta top já, galera Pô, já tinha até aquele dragão de duas cabeças aí Mas, infelizmente, eu perdi o save dela aí, né, galera Eu não sei aonde eu salvei aquela desgraça lá Que deu ruim e eu perdi ela, galera Que deu ruim e eu perdi ela, beleza Show de bola Eu quero pegar os goblizinhos Vambora aqui, ó Passa para cá Ah, não foge não, seu putinho Não foge não Aqui, outro aqui, ó Boa, pega aqui, ó Cadê? Boa, garoto Pega ele Pega esse outro aqui tentando fugir Caraca, esse daqui é chato, malandro Vamos ver aqui, galera A missão aqui, como é que a gente está aqui, ó Ih, rapaz, falta pouco aí, ó Sobreviva Ah, moleque, ative o bapho Ah, não tem de goblin, não, cara É... É isso mesmo Eu estou confundindo as paradas Não tinha de goblin, não Estou falando que eu estou ficando louco, galera Estou ficando louco Beca, está tendo um bombom ali bolado aqui, hein A gente tem que se livrar daqui, galera Tem que sair daqui Porque as bombas aqui não perdoam, né As bombas aqui não perdoam, beleza Show de bola Caraca, já? Rapaziada Que dragão é esse? Vamos botar aqui Mete o pé Mete o pé, Tuba Mete o pé Mete o pé, Tuba Mete o pé Caraca, que dragão safado É esse, malandro? Uma bocada só Já destruiu a gente Beleza Show Mete o pé aí, ó Ah, bafo quente Bafo quente Cadê o dragão? Cadê aquele dragão safado? A gente pega ele? Não Não pega ele com esse bafo aqui, ó Galera Não pega ele com esse bafo aqui Ainda caí aqui E ele veio em mim, galera Ele veio me atacar, malandro Mete o pé, Tuba Mete o pé aqui, ó Pega esses putas aqui Boa, garoto Aí sim Eu tive que gastar gema ali, né, galera O safado pegou o Tuba desprevenido, malandro Sacanagem, né? Pega aí, ó Boa, garoto Ah, bomba Não faz isso, bomba Ih, show, galera Show Já completou uma missão aqui Tá top Caraca, mano Essa porra Esses fantasminha ali também é chato pra dedéu, né, galera Boa Peguei Ah, não peguei Pensei que eu já pego ele ali dentro Ah, trago ele com tudo, né, galera Beleza Show de bola Vambora aí, ó Beleza Boa, boa, boa Pega esses humanos aí Vamos lá, garoto Bombaram Caraca, tá mais difícil, cara Boa, beleza Show Pega esse dragão aqui, ó Tritura ele, beleza Vambora Beleza Ah, ah lá, ah lá Galera, é sacanagem, malandro Ih, pensei que eu tinha morrido, galera Pensei que eu tinha morrido Mete o pé, Tuba Mete o pé Ih, ih, ih Eu pensei que eu tinha morrido Ah, 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 moleque Caraca, mano Tá osso, tá osso Boa Boa, Tuba Pega ali o tragar aqui Caraca, ele vem atrás, malandro Ele vem atrás Pera aí que eu vou voltar, galera Vambora, rapaziada Voltei aqui, galera Voltei aqui Assisti lá Tive que assistir lá Pra gente poder voltar aqui Porque a gente não pode morrer assim Ficar gastando gema também à toa É complicado, né, galera É complicado Então, como a gente tá tentando juntar aqui Eu já gastei uma ali Não vou gastar mais, tá Beleza, show de bola Quebra aí, Tuba Quebra tudo E vambora, galera Vamos descendo aqui Que eu preciso pegar arqueiro Preciso pegar Três arqueiros aqui Vocês putam aí, ó Subimos de nível aí, ó Show de bola Tá maneiro Ó, peguei um aqui, ó Boa Peguei um arqueiro aqui, ó Boa, garoto Pega aí, ó Outro Vambora, arqueiro não Pega o cavalinho, pega o cavalinho Boa, moleque Aí sim, hein Pega ele, boa Pega esse cavalo aqui Caraca, a gente tritura tudo, mano A gente é do mal mesmo, malandro Aí Pega aí, ó Show, show de bola Vamos lá, vamos lá Boa, garoto Aí pega esse arqueiro aqui Pega ali, ó Boa Missão cumprida fácil, malandro Missão cumprida fácil aí, ó Show, show de bola Vambora que a gente vai subir No nosso nível aqui Peguei ela Não deixei ela entrar, malandro A gente aqui é do mal A gente aqui é dragão do mal, malandro Beleza A gente não consegue quebrar aquela parada ali Pega aí, ó Cara, esse puta aqui dá uma raiva, malandro Não peguei ele Mó bombom aqui Boladão, ó Pegar uma douradinha aqui, ó Show Boa, garota Aí sim, tuba Aí sim Beleza Vambora, vambora Pega essa aranha aqui, ó Cara, é muito pilantra, né Cara, ele é muito pilantra, malandro Ele é muito pilantra Cadê? Pega aí Boa, tuba Caraca Triturei Bonita agora Do mal Vamos do mal aqui, hein Bafo quente Bafo quente aqui, ó Bafo quente aqui neles aqui, ó Beleza Show Queima geral Queima geral E aqui tem uma moedinha aqui, hein Galera Tem uma moedinha aqui, ó Beleza Show Vamos subindo aqui, ó Eu vi outra aqui Bafo quente de novo, rapaziada Que isso, hein Rapaz Aí sim, garoto Aí sim, moleque Aí sim Opa Se a gente passar aqui, o que acontece? Passamos aqui Beleza Pega as ovelhinhas aqui, ó Pega o urubulino Urubulino aí, ó Beleza Vambora, garoto Vambora Pega geral Pega geral Pega Ih, rapaz Já tem um dragão aqui Quero sacanear a gente, galera Olha isso Bauzão aqui, ó Show Vamos descer Não, dá pra subir Vamos subir, vamos subir Vamos morrer, não Vamos morrer pra ele, não Não vou morrer pra ele, não É ruim eu morrer pra ele Safa Ih, rapaz Vou ter que descer Será que dá pra passar aqui? Não dá, não dá Nossa, dragão aqui é fedorento Ele não aguenta não, galera Tem que descer aqui, ó Beleza Show Desce direto Caraca, mano Vai dar ruim, galera Vai dar ruim aqui, ó Vai dar ruim, moleque Vá na bomba, não Já era Caraca, moleque Tubarão ficou doido Peguei o arqueiro pra salvar, galera Peguei o arqueiro Peguei o dragão e subi de nível Peguei o dragão e subi de nível Vambora, rapaziada Ih Pega o porquinho Pega o porquinho Boa Peguei a letra H aqui, ó Beleza Show de bola Vambora Caraca Fui salvo, malandro Não é que a gente consegue quebrar essa parada aqui, galera? Aciona o teu para destruir Beleza Show Ah Aí não, parceira Aí não Vambora Mete o pé, cara Mete o pé Mete o pé, tuba Pega o dragão aqui, ó Pra gente poder Caraca, um montão, galera Um montão de dragão aqui Pega geral Pega geral Uh Uh Pega o urubu aqui, galera Pega o urubu aqui, ó Beleza Show Bafo quente aqui na descida da água, mano Daí, porque a gente aqui é mal Beleza Desce aqui Taca fogo em todo mundo Outro baúzão aqui, ó Ah, moleque Aí sim Sentir firmeza aqui nessa parada aqui Beleza Show de bola Pega os peixes, galera Pega os peixes Caraca, viu? Só ficou o esqueleto do peixe Vambora aqui, ó Sobe, tuba Sobe Sobe, 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 sobe Beleza Pensei que dava pra passar aqui, galera Pensei que dava pra passar aqui Tinha que ir por barra da água, né? Aqui também não dava pra passar Vamos ter que voltar, galera Vamos ter que voltar lá por cima, lá Beleza, beleza, beleza Vambora aqui, ó Show Pega esse otário aí, ó Letra U Tá aí Era uma bomba aqui, ó Pega ele Ranca o coração dele, mano Pega o outro aqui, ó Pega o outro aqui Beleza Show de bola Vem aqui, galera Vem aqui, ó Pega aqui Rapaz Pega ele Ih, rapaz Cadê a passagem aqui, gente? Cadê a passagem daqui? Deu ruim, galera Deu ruim Vambora Sobe, tuba Aí, ó Pega aí pra gente ficar boladão Pega aí pra gente ficar boladão Taca fogo em todo mundo Pega aí Vamos tacar fogo em todo mundo aqui, galera Taca fogo em todo mundo Uhul Uhul Caraca, malandro Agora a gente destrói ele, safado Agora a gente destrói Cadê ele? Cadê ele? Ah, moleque Já taquei fogo nele? Já taquei fogo nele, galera Já taquei fogo Beleza Show Olha lá ele Safado Morra Caraca, galera Levou minha vida toda Que isso? Sacanagem, galera Pega aí Ah, já era Ih, não Ainda tem Ainda tem Ainda tem Ainda tem Show Desce aqui Desce aqui Mergulha, mergulha, mergulha Mergulha Pega aqui Cadê ele? Peguei Ah, moleque Salvou Salvou Pega ele aí Beleza Show de bola Aqui eu já tinha detonado geral, né Cara Não, não Não tinha detonado geral, não Vambora Vambora, galera Vambora Que salvou Que bonito aqui, hein Galera Salvou bonito A serpente aqui Beleza Show Vambora Peguei a carrocinha ali Tá vendo? Agora eu vi a carrocinha ali Pega aí Beleza Sobe, tuba Sobe Porque a gente tem que meter o pé Pegar esse arqueiro velho aqui De guerra Boa, garoto Aqui não quebra Tem que ser um dragão maior Bom, aí Rapaz A gente vai morrer aqui Não tô achando nada Pega ali, ó Não peguei Não peguei Ah, agora eu peguei Sacana Sobe, tuba Sobe, tuba Beleza Show Uh Sapeca todo mundo, galera Sapeca todo mundo Boa Cara Já tem um dragão aqui, malandro Porra Aí complica, né, malandro Aí complica E eles vêm atrás, malandro Eles vêm atrás Ah, caraca, moleque Hi, hi, hi Ah Não acredito nisso, galera Ó, subimos quanto? Subimos quanto? Uh Quase, galera Próximo vídeo vai ser comprando ele Valeu? Tamo junto, rapaziada Abração Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau